A próxima música, Você Vai Gostar, mais conhecida como Casinha Branca, é, com certeza, um clássico da música popular brasileira. Foi feita uma pesquisa e ela foi cotada como uma das cinco músicas caipiras mais conhecidas do Brasil. A gente tem muito orgulho de tocar mais esse sucesso de Oupídio dos Santos. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Fiz uma cabela bem do lado da janela pra nós dois casar. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Quando for tempo de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro meu chapéu na testa, para arrematar as coisas no leilão. Satisfeito vou levar você de brócio dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Fiz uma cabela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for tempo de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro meu chapéu na testa, para arrematar as coisas no leilão. Satisfeito vou levar você de brócio dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar. Fiz uma cabela bem do lado da janela pra nós dois rezar. Quando for tempo de festa, você veste o seu vestido de algodão. Quebro meu chapéu na testa, para arrematar as coisas no leilão. Satisfeito vou levar você de brócio dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. Satisfeito vou levar você de brócio dado atrás da procissão. Vou com meu terno riscado, uma flor do lado e meu chapéu na mão. A flor do lado e meu chapéu na mão.